Galera, dia 29, às 7 horas da noite, teremos mais uma live! E qual será a live, Gabriel? O jogo que quebra a quarta parede. É de quem? É do Golart, cara! Então, galera, lembrando, dia 29, às 7 horas. A gente conta com você. É o primeiro link na descrição. Let's go art! Morre lá! Agora, bora pra reação. Oh, não! 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 É porque tem rematidinha no mundo, entendeu? O Zoeira Anime é do Akashi BR, porém é do Akashi BR Samar, porque tá lá no canal secundário dele, é um reposto. Não sabemos, de fato, se já assistimos, porque já vimos tantos vídeos do Akashi. Mas é um Zoeira Anime, então, bora, cara! É tanto Zoeira Anime que já... Um usa um clipe, o outro fica assim, ah! É! Verdade. O que que é isso? Já avisei que vai dar merda isso. Que história é essa, rapaz? A aventura antiga dele, velho. A aventura antiga dele, velho. Isso é... não sei. Vou fazer a live reagindo um dia, vou fazer. Reagindo o que? Ah, a boca do pico. Ainda... não, eu falei... não, eu... Tem um meme de sorvete. Provavelmente é uma cena que... enfim, mas é enfim. O que é isso? Para que essa violência? E... E... O que é? Não sei, cara. Não sei, cara. O cara também que você... Má... Mãe de? Então, não se esqueçam de me mostrar. Não, não! Ah, ah... 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 Eita, Primo! Ser corno, ser corno ou não ser Eis a minha indagação Copy white shot Isso foi a pena Viu! Vai, vai, vai Sim Nossa, é um camarão É uma lagosta pequenininha Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado? Olha lá, irmão Tava isso daqui, ó É, são águas Minha massa Que isso, viu? Eita, mãe Por que tanta violência, rapaz Nyam É Amor Ou Tá Tão Obro Amor Era Nossa, nossa sugar Vocês trabalham Você tá doido, velho Matou o caro Vale pra que E aí, o que ele quer fazer com o corpo? Oh, 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 oi, 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 que é muito estranho! Chizuru, sou uma criança ruim. Você pode me dar um cara ruim, certo? Ah, ah, não, se você não fizer um corpo. Eu não gosto de fazer com o que está acontecendo. Ahahahah. Nada possível. Se você não me arrumar, se você não me arrumar, se você não me arrumar. Se você não me arrumar, eu me arrumar. O que é o problema com a Japão? É hoje, claro! Nossa, isso é antiga! Oh, meu Deus! Ah, essa porra! Ah! Esse cara é foda! Ah, pelo menos decepcionou! Ah! Essa é a banda, vai! Meu Deus, vai, vai, vai! Ah! Mano, ficou muito bom, velho! Ah, mas aí também é! Falou assim, o que tinha muito o que fazer? Enfim, conseguirei a vida eterna com estas sete esferas do dragão! Estou muito feliz! Se quiser, posso dançar a dança da alegria para o senhor? Vai tomar uma porrada! Não, eu sou porra! Nome! Nome! É um verão, é um verão! Nome! Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto Quando é que eu não saio? O que é isso? Esse cara não é do Cowboy Big Pop lá? Sei lá. Hoje tem gol do Ribabá. Eu tô indo. Ribabá, calma. Espera aí, você tem que me ajudar com o meu cabelo antes. Tá horrível, eu não posso sair desse jeito. Muito bem. Não! Cara, parece. Isso, mano! Agora cai pra trás, não caiu pra cima pra trás! Ué? Meu Jesus Cristo O coração chegou a bater Que bom, né? Isso é seu nome? Isso é seu nome? Não Eu tenho esse poder Sempre que eu vou pegar três também Não Eu tenho um poder melhor aí, irmão Quando eu tô atravessando, senão vai ficar vermelho É quando eu tô atravessando o centro Os carros param, velho Os carros param O poder dela, mano Tem um outro poder também Às vezes falha Mas quando eu tô parado assim Num lugar, sabe? Uma parada normal E eu estendo a mão assim O ônibus para, moleque E o poder que eu tenho de prever o futuro Tipo assim, começa uns trovões Vai chover Vai chover Boa, também tem esse poder, cara Incrível, mano Meu Deus, velho Ah, será que é? Que isso? Que isso, meu Deus Estupro Cara quebrando tudo, velho O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus O ônibus S-sugoi O ônibus O ônibus Eu sou foda! Fala! 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 Ah, mas ela foi jeitosinha pra falar! Tem mais aí que humilha! Fala! 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 Cara, o Akashi sempre teve um time cômico e um humor maravilhoso! Esse vídeo é um pouco mais antigo e mesmo assim ele só continua a evoluir! O homem só evolui! Ele precisa! Ele é necessário no cenário de zueira anime, cara! Exato! Ambos reis, na minha opinião! Ao lado do Barryzinho! É isso! Mais um zueira animezinho pra vocês! Espero que vocês tenham gostado! Não esquece de deixar o like e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!